Bom e atenção contribuintes, o prazo para o pagamento da décima e última parcela do IPTU 2023 para quem optou pelo parcelamento vence na próxima segunda-feira e a Prefeitura já estabeleceu critérios para o pagamento do imposto de 2024. Contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado devem se atentar para o pagamento da última parcela. Segundo o diretor de tributação da Prefeitura, Emerson Barbosa, em Três Lagos tem aumentado o percentual de contribuintes que tem pago o imposto em dia. Tem, a gente tem pago, inclusive o pagamento à vista com 20% de desconto foi o melhor dos últimos anos e a gente está acima, cerca de 10% acima de arrecadação do que o ano passado. Então a média de quantos já arrecadaram, qual que é a previsão? A previsão seria, claro, uma utopia tudo lançada, mas a gente vai conseguir receber em torno de 33 milhões, já recebemos em torno de 33 milhões, que são os 10% acima do ano passado, até o mês de outubro. Faltando fechar ainda as parcelas de novembro, que acabou agora dia 10, e a de dezembro que fecha dia 10 de dezembro. Então a gente acha que chega até os 35 milhões. A Prefeitura de Três Lagos já publicou o decreto estabelecendo as regras para o IPTU 2024 e de acordo com o documento não haverá reajuste no imposto, apenas a correção da inflação. Segundo o diretor de tributação, os carnês serão entregues no início do próximo ano. Os carnês vão ser entregues, a gente está trabalhando para começar a entrega, ser em lançamento, a partir do dia 3 de janeiro já está no site e começar a entrega via correios. As pessoas podem pagar pelo site mesmo, imprimir ali, né? Imprimir pelo site, pegar pelo site, nós temos o e-mail, né? Tributacal, arroba treslagoas.ms.gov.br e também o e-mail, né? Desculpa, a página da Prefeitura, treslagoas.ms.gov.br. Com o BIC, o CPF ou o CNPJ consegue tirar lá, está fácil. E o ano que vem vai vencer em março. Então a pessoa tem janeiro, fevereiro e até o dia 10 de março para estar se preparando, para estar pagando à vista, que compensa muito. 20% de desconto hoje, nenhuma aplicação financeira dá essa porcentagem de lucro, né? E para quem tem direito à isenção, o contribuinte pode solicitar o benefício do IPTU até o dia 22 de dezembro, antes do recesso do fim do ano da Prefeitura. Quem não solicitar dentro deste prazo e mesmo tendo direito, terá que pagar o imposto. Emerson destaca quem tem direito à isenção. É, aposentado, pensionista, que ganha até dois salários mínimos, com renda familiar até dois salários mínimos, casa até 80 metros e também que residam nesse local e possuam só um imóvel. Tem a questão de doença também, tem uma série de critérios e aí as pessoas podem estar procurando vocês aqui, que vocês esclarecem certinho o que está previsto na lei. Isso, tem uma lei que são várias doenças e tem também a de portadores de câncer, né? Que é uma lei específica. Pode estar procurando a gente aqui na tributação, na Avenida Rosário Congresquina, com Antônio Trajano, no antigo, no Paço Municipal, na antiga Prefeitura, em frente à Praça Ramstebit. A gente funciona das 7 às 17, não fecha para almoço.